Vestida, foca, do grupo do Loure, vinte da casa Edson, vinte a lei. Vestida, foca, do grupo do Loure, vinte a lei. Vestida, foca, do grupo do Loure, vinte a lei. Vestida, foca, do grupo do Loure, vinte a lei. Vestida, foca, do grupo do Loure, vinte a lei. Vestida, foca, do grupo do Loure, vinte a lei. Vestida, foca, do grupo do Loure, vinte a lei. O que é isso? O que é isso?